35 quilos de carne, 16 quilos de ossos e 23 de couro de guedo fresco é o resultado de uma operação realizada pelos policiais da Patrulha Rural de Palmas com o apoio dos policiais de RPA. Após o furto e abate de animal no interior do município, os policiais da Patrulha Rural receberam informações de quem seriam os autores do furto e do abate do gado no interior do município de Palmas. A ocorrência do furto do animal da raça caracu, uma vaca, que estava prenha, foi registrado na última semana na fazenda invernada da casinha de propriedade de João Franklin Ramos de Melo Filho. A equipe iniciou diligências no intuito de localizar os autores do delito, onde em coletas de dados e informações, após denúncias, a equipe da PM chegou até três homens moradores da rua Luiz Lobo, no bairro Vila Operária 2. Após a comunidade denunciar que os três estavam vendendo pacotes com carne bovina a R$ 10,00 o quilo, diante da informação, os policiais lograram êxito em localizar os três. Eles foram questionados pela autoridade policial sobre a procedência da carne. Foi aí que eles confessaram o crime. Relataram à polícia que se deslocaram para o local do abate com um veículo Santana, de propriedade de um dos acusados. Usando uma espinguerda calibre .36, efetuaram um disparo na cabeça do animal e, na sequência, separaram em partes, usando o carro citado para o transporte da carne. Após a constatação, a polícia militar encaminhou, e suspeitos, à companhia de polícia onde foi lavrado o boletim de ocorrência e, na sequência, entregues na delegacia de polícia.